O governo se condena a não for sanção, o negociante se ira nebe copia motivo da estimor. O governo promete se realiza a eliminação da lei com o direito da autor, não se condena a negociante se ira nebe usa motivo da estimor ou de faça em mercado no supermercado. O secretário de Estado, a arte e a cultura, o governo se condena a negociante se ira nebe a copia motivo tais sem autorização, tanto timor ou estrangeiro. Agora, depois de ir a nema, a disseminação, a gente foi embora condena, também protege a autor e a condena-nos, e a gente se vê que é duplica, duplica a autor e o produto de cerno. Por isso, a gente se vê que a gente se duplica. O parlamento foi na resolução unida, o governo recebe a resolução unida, então, a gente prepara o decreto unida para que a gente tenha que se duplica, tem que condenar o decreto unida. Teofilo Caldas reconhece lei conaba direito ba autor promulga ona o sissefe estado e a fula em dezembro tinangkotuk, mas be se da o que bele aplica tamba lei ne se da o que tama em vigor. Mas que nu ne vai ingira lei ne tama ona em vigor, a autoridade competente se fote sanção a soro negociante se ira nebe dadão halou duplicação batais timor sem reta na autorização. Leia, leia até te dan quando invigorona maquita foi em condena emma. Nebe, a lei direita do autor ne se halou de disseminação. Neha 180 dias, 180 dias para halou disseminação. Depois de halou disseminação, 180 dias ne autonoma foi embele implementa. Significa, liu te hona loron atu sida wal nulo ne e tabela condena emma ser nebema que falsifica, duplica e tem produto local. Depois a minha equipa para a harem que sida consegue ver, duplica, que ou falsifica textil, né, tais ne ne, e ta tem condena ser ne tamba lei ne tama ona indigora. Mas provisor é sida guele. Provisor é sida guele halou atida. A minha plano halou tinha abertura para disseminação, assessor sida, a minha halou parlamento comissão zigue, comissão nazi halou disseminação halou tinha município sanolores em tolo, inclui raiva rotuala, e ta tama ona va indigora, e ta processa. Nebe, a saun nebe ma un insira halou, bene, processa fali ia 2024, 2025, quando lei ne indigora. Enquanto tais timor, retangona aprovação IH Unesco Paris, husinação atu sida valenu resensia, mudar patrimonio material lihus de reunião Comite Sanu Residenen IH Sri Lanka, no lorong sanoresingat, fulandesia merutina, ngriororo resenida. Agustin Undacosta, ZMN. Tchau. Tchau. Tchau.